Gente, olha só, mudando de assunto agora, olha que notícia boa agora, hein? O IPVA deve ter uma redução de alíquotas e aumento de isenção no ano que vem aqui em Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito ontem pelo governador Reinaldo Zambuja e quem tem as informações pra gente agora sobre este assunto é a Giovana Dalsaker. O governo de Mato Grosso do Sul anunciou que vai abrir mão de R$ 178,5 milhões da arrecadação do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores, o IPVA, com a redução de alíquotas e aumento da faixa de isenção do tributo. A mudança ainda precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para passar a valer em 2022. A ampliação engloba todos os veículos com mais de 15 anos, 793 ônibus e vans escolares, além dos 2.730 automóveis de bares, restaurantes e empresas do segmento do turismo. Até então, eram isentos veículos com mais de 20 anos de fabricação. Os proprietários de veículos com menos de 15 anos serão beneficiados com redução da base de cálculo maior do que no atual exercício financeiro. Para carros, a alíquota passa a ser de 3,5% para 3%. No caso de caminhões e ônibus, a alíquota cai de 2% para 1,5%. Essas reduções apresentam uma renúncia estimada em R$ 110 milhões. O anúncio foi feito na tarde da última terça-feira. Os decretos que instituem os novos valores e as regras devem ser publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Já o projeto de lei que amplia as isenções foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correia, na terça-feira e deve tramitar em regime de urgência urgentíssima. Legenda por Sônia Ruberti